Ai eu não sei o foda de que, e as menina mulher tem de crescer, aqui ó, onde expôs brotos dentro da gente, aparece uma bolinha, e essa bolinha faz o zóio do pai crescer. Bem-vindos ao albergue, eu sou Edilã e eu sou Aline, e esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Orphans e Dinheiro. Esse é um monólogo feito pela Inês Peixoto, que ela é muito conhecida por fazer parte do Grupo Galpão, que a gente já falou dele aqui no canal, que é uma companhia incrível, de Belo Horizonte. Então já daí, quando eu fiquei sabendo que era ela que faria o monólogo, já me deixou assim, muito animada. A peça, ela relata a história de três mulheres, com três situações diferentes, cada uma delas com suas particularidades e com suas dores. Relato de uma mulher, ela consegue fugir de um lugar que ela estava, e ela vai relatando a vida dela, ela se entende que ela foi vendida quando criança, com 11 anos, para exploração sexual. O segundo relato é uma imigrante, uma refugiada, chegando numa fronteira com o bebê, depois de uma travessia, e a maneira que as pessoas são recebidas nas fronteiras, quando elas são indesejadas. E a terceira história, é a história de uma empregada doméstica, sonhadora, né, ela é um puro coração, num parque, esperando um namorado chegar. E todas elas têm vínculo com a dependência financeira, ou seja, tudo isso acontece porque tem um déficit financeiro ali, que complica toda uma situação. E de cenário, tem um barco de madeira, e eu achei muito inteligente como eles conseguiram transportar esse barco, já que ele não podia sair do lugar, eles tiveram que transportar de acordo com cada história. Então, cada história acontecia em um lugar, e eles conseguiram colocar um objetivo em cada história, eu achei isso de uma inteligência muito grande. E todas essas personagens, elas têm um objetivo, elas têm um sonho, elas têm uma vulnerabilidade financeira. Então, uma delas, por exemplo, é empregada doméstica, já é uma senhora, e ela tem um sonho de casar justamente para sair da casa da família, para conseguir seus objetivos. Então, tudo isso é em prol de, eu vou ter dinheiro e vou conseguir as coisas. Para qual é o caminho para conseguir o dinheiro? Bom, o caminho é um marido. Então, sempre tem essa condição, né? E nas outras histórias, em outras circunstâncias, também sempre tem a questão da vulnerabilidade financeira. Grande, grande destaque dessa peça fica para a interpretação da Inês, que ela consegue nos traduzir três personalidades, três pessoas totalmente diferentes, em um curtíssimo espaço de tempo, não tem um intervalo entre um e outro, né? Vai se seguindo ali, uma pela outra. E a gente consegue ver a construção de cada uma das personagens de forma muito fluida e muito consistente em cada uma das cenas. As personagens, elas passam por diversas dificuldades ali, e todas elas são citadas de forma muito tocante. Então, você vê ela sendo abusada, ela conta sobre o abuso que ela sofreu, ela conta que ela foi vendida na infância, ela conta sobre o abandono. Então, todas essas histórias são histórias muito reais, são histórias que, infelizmente, qualquer uma pessoa já conheceu. A trilha sonora ficou de uma competência incrível. Tem uma parte que é cantada pela própria Inês, e é muito bonito, muito bonito de se ver. A letra da música tem tudo a ver com o que está acontecendo naquele momento, além de outras composições ali no decorrer da peça, que foram complementando a cena e nos embalando no sentimento em que a cena atrasia. Então, a trilha sonora foi um complemento essencial para a condução da peça. A direção foi primorosa, conduziu muito bem a Inês, fez a gente realmente entender todo o processo. Como a Lidy disse, a transição dos personagens eram muito rápidas. Então, não tinha nenhum momento que a gente falava assim, ah, será? O que está acontecendo? Ela viajou para um lugar? Ela enricou e está em algum outro país? O que aconteceu? E não, a gente consegue entender totalmente a linha do que está acontecendo e que cada um é um personagem diferente. Então, a direção foi impecável. Uma das personagens era uma empregada doméstica. E essa empregada doméstica, ela cita uma coisa que, infelizmente, até hoje, é muito utilizada, que é a frase de, ela é da família. Nossa, ela é como da família. E ela fala assim na peça, é como da família, eu moro com eles, mas eu não sinto que tenha um lar. Eu achei esse momento tão tocante. Então, é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilhe para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo, arroba, albergue 72. Como a gente sempre fala por aqui, vai ao teatro. Tchau! Na oração que diz a terra, a terra, quer Deus que a quem está o cuidado dado, pregue que a vida é emprestado, estado, mistérios mil que dizem terra, a terra.